Pessoal, quer ganhar 13.500 reais para gastar no que você quiser na loja do Fortnite? Então se liga aqui na dica que eu vou estar passando para vocês. O sorteio para apoiadores desse mês aqui do canal é 13.500 reais no dia 15 e 13.500 reais no dia 30, tá? Então vão ser dois prêmios de 13.500 reais. O primeiro já vai acontecer logo daqui a três dias, então ainda dá tempo de participar. Para participar, como é que faz? Você tem que estar me apoiando na loja do Fortnite, Nick Maquevinho, fazer alguma compra, gravar essa compra sendo feita, tá? Não pode ser print e não pode ser a compra já feita e mostrando, ó, comprei te apoiando. Não, tem que ser a compra sendo feita. Gravar isso, mandar lá para mim por mensagem no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição e pronto. Cada compra que você fizer, não importa se esteja tudo no mesmo vídeo ou em vídeos separados, você ganha um número da sorte para concorrer, tá? Dez compras, dez números da sorte. Vinte compras, vinte números e por assim vai, beleza? Então, boa sorte para geral e ajudem demais o canal. Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Maquev. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não é de Fortnite, não é um vlog. É meio que um tutorial de como trocar o nick da sua conta da PSN e, consequentemente, trocando, assim, o nick do seu Fortnite. Finalmente, a Sony liberou essa função ontem, tá, pessoal? Não sei, até o momento, ontem não estava liberado para todas as plataformas, todos os países, digamos assim. Estava liberado apenas para os Estados Unidos ontem. Eu não sei se hoje já está liberado para brasileiros e tudo mais, mas se der algum erro, provavelmente é por causa disso. A minha conta é americana, então eu posso testar aqui com 100% de certeza, beleza? Para fazer isso, a gente tem duas ferramentas que a gente pode usar. Ou o PS4, fazer pelo PS4, ou pelo computador, pelo celular, no caso, o navegador. Eu vou estar usando o método do PS4, mas também vou estar deixando o link aqui do site, explicando tudo bonitinho para vocês na descrição. Vocês entram lá, tem exatamente o passo a passo para vocês efetuarem a troca, tá? E eu vou trocar por quê? Porque, gente, sério, o Maquevim é muito feio, cara. É muito feio. Uma história rápida aqui, antes de a gente trocar. Muita gente pergunta por quê, Maquevim? Eu já expliquei muito tempo antes, mas é por causa de Tibia. Era o meu nick no Tibia. Como surgiu Maquevim? Sugerindo o nome. Tem um botão lá, quando você vai criar o personagem, você fica clicando para sugerir o nome. Eu fiquei clicando 30 horas, não vinha o nome decente. Eu falei, o próximo que vim eu vou usar. E veio Maquevim. Pronto. Quando eu fui criar a minha PSN, já tinha Maquevim. Não sei por quê. Algum russo louco lá já chamava Maquevim. Aí eu tive que colocar Maquevinho. Mas é muito feio. E agora dá para mudar. Então, eu vou mudar. Eu fiz um questionário na live de ontem, lá no Facebook, perguntando qual nick eu deveria colocar. Entre Maquevim ou KevGamesUtube. Para eu escolher o Maquevim. Se ele estiver disponível, vai ser o que eu vou usar. Se não, eu vou para o KevGamesUtube. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui. Vou abrir o site aqui. Está aqui na minha frente. Para a gente ver direitinho o caminho que a gente tem que fazer. A gente tem que vir aqui em configurações. Gerenciamento de conta. Aí, informações da conta. Aí, agora o meu vai aparecer tudo em inglês. Porque a minha conta é americana, tá? Eu tenho que vir em perfil. Aí, online ID. No caso, ID online em português. Clico aqui. Aí, eu vou poder mudar. Aqui ele dá algumas informações importantes e tal. Que é tudo que está no site. Alguns jogos têm problemas identificados, problemas críticos. Tem a lista de todos os jogos lá. Você lê esse algum jogo que você joga e vê qual que é o problema, tá? Porque não dá para ficar falando um por um. Porque são muitos jogos. Vamos lá. Eu aceito. Eu continuo. Ahn. Tá. Beleza. Continuo. Vamos lá. Eu tenho que digitar a minha senha aqui. Digitei minha senha e pronto. Olha isso. Informação importante, cara. Eu estou jogando com o Maquiavinho desde 8 do 8 de 2008. Ou seja, eu tenho a minha conta da PSN desde 2008, cara. Gostei de saber essa informação. Lembrando que a primeira troca é grátis. As próximas trocas é R$ 25,90, acho. Acho que é R$ 24,90 as próximas trocas. Se você é membro da PS Plus, você paga metade do preço. Então sai por R$ 12,50, tá? R$ 12,45 para ser exato. E outra coisa. Quando você muda o seu nick, por exemplo, no caso eu era Maquiavinho. Eu mudei, sei lá, para Joãozinho. Coloquei Joãozinho. Não gostei de Joãozinho. O meu nick Maquiavinho, ele fica reservado para mim. Então eu posso retornar para o meu nick se eu não gostar do nick que coisei inteiramente de graça, tá, pessoal? Então você tem uma chance aí de acertar e voltar para o seu nick. Vamos lá. Como eu disse, eu vou tentar Maquiavinho. Vamos lá. Aqui é o primeiro que eu fui. Eu acho que não vai dar. Ó. Já está usado. Então, vamos tacar o KevGames YouTube, vai. KevGames. Underline. YouTube. Deu? Também... Deixa eu tirar o underline. Meu Deus! Como assim? Quem que está usando minhas... Minhas tags? KevGames. Vamos ver. KevGames... Eu vou pensar em alguma e aí, quando estiver disponível, eu volto aqui. Bom, pessoal. Achei um aqui que está disponível. KevGames Underline YouTube. Não é o que eu gostaria, mas é melhor que Maquiavinho e faz mais sentido. Eu já tentei até Thor gostosão aqui e já estava ocupado. A não sei o que a galera tem na cabeça, mas beleza. Então, vamos lá. Vou confirmar. Meu novo nick vai ser KevGames YouTube. Detalhe. Isso não altera o nick da Epic, tá? Na Epic eu ainda continuo sendo Maquiavinho. No Apoio um Criador eu continuo sendo Maquiavinho, tá? Então, vamos lá. Está aqui. Como era? Como vai ficar? E detalhe. Uma coisa que eu esqueci de informar. Por 30 dias ele vai ficar... Como é que é? Entre parênteses, o seu nick é antigo para os seus amigos. Para eles saberem quem você era, tá? Depois de 30 dias. Beleza. E acabou. Ele some e acabou. Então, vamos lá. Eu escolho, né? Se eu quero mostrar ou não quero mostrar. Eu acho que, assim, eu tenho pouco amigo no PS4. Todo mundo sabe quem eu sou. Então, eu não preciso mostrar. Então, beleza. Vamos lá. Confirma. E pronto. Agora finalizou a sessão da PSN. Eu tenho que entrar novamente para tal meu nick. Então, vamos entrar. Pronto. Loguei aqui. Vamos lá. Confirmar aqui. Kev Games YouTube. Agora eu vou abrir o Fortnite para ver como é que está lá. Vamos lá. Estou abrindo. Momento da verdade. Vamos ver se deu tudo certo. Kev Games YouTube. Nome trocado com sucesso, pessoal. Então, é isso aí. É bem simples. Muito simples mesmo. Até mais simples do que eu achei que fosse, tá? Você pode fazer pelo site. Como pode fazer pelo PS4. Então, o link está na descrição para o site. Não esqueçam de conferir antes de fazer a troca para ler tudo bonitinho. Beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho